Você prefere tocar uma melodia desse jeito ou tocar uma melodia desse outro jeito. Bom, você deve ter percebido que o segundo jeito faz a música soar muito mais bonita e mais profissional. E a melhor parte de tudo que não é difícil. E é exatamente sobre isso que trata o vídeo de hoje. Eu vou te explicar como você faz pra preencher uma melodia de qualquer música de um jeito simples, que não precisa de muito conhecimento, mas que deixa as coisas mais bonitas e soando muito melhores. E pra te explicar isso, eu vou usar a música, pra ser sincero, do Engenheiros do Havaí. Eu tô usando essa música na tonalidade de Dó Maior e também fiz algumas adaptações aqui só pra funcionar didaticamente melhor pra gente, pra ficar mais fácil de você entender. Mas o conceito é sempre o mesmo que você aplica aí na sua casa, nas músicas que você quiser. Então, o primeiro passo é entender a melodia. O que a gente vai preencher, o que a gente vai modificar. Aqui no caso dessa música, vamos pegar a introdução. A introdução é o seguinte. Sol, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Sol. Vamos pegar esse trechinho aqui mesmo desse primeiro compasso. E aí, aqui na minha cifra, tá mostrando que faz parte da harmonia de Dó Maior, né? Um acorde de Dó Maior. E aí, o que eu faço? Monto o acorde de Dó Maior aqui na mão esquerda. E aí, o meu segredo é eu preencher qualquer nota dessa da melodia com uma nota que está dentro do acorde de Dó Maior. Ah, mas qual nota que eu vou usar? Qualquer uma. A que estiver mais perto ou, de repente, todas. E a segunda regra aqui é que a melodia tem que ser sempre a nota mais alta. É a primeira nota que vai aparecer da direita para a esquerda ou a nota que fica na ponta, tá? Nunca pode ter uma nota depois dela, senão essa regra aqui vai dar errado. Então, aqui no caso, se a primeira nota da minha melodia é um Sol e o acorde de Dó Maior eu tenho o Dó Mi Sol, isso significa que junto com o Sol eu posso tocar, de repente, a nota que está mais próxima, que é o Mi. Porque o Sol já tem na melodia, né? Então, vou tocar aqui o Mi junto. Ou, se eu quiser, eu toco o Dó também junto, ó. E na mão esquerda eu faço só a tônica. E aí, as outras notas dessa parte, você pode preencher exatamente com essas notas que estão aqui, ó. Só que aqui a mecânica é meio ruim de tocar. É uma abertura muito grande. Então, você pode, de repente, fazer a primeira junto e tocar todas as outras, tocando essas duas notas aqui, ó. A melodia é... Eu toco... Todas as notas eu toquei junto com o Mi e usei as notas da ponta aqui para fazer a melodia. Posso fazer o esqueminha de tocar o Dó inteiro. E preenchendo. Essa é a lógica. Você usa as notas do acorde para preencher as notas da melodia. Vamos ver em outro compasso aqui para ver se isso daqui é verdade, se isso daqui dá certo. No caso aqui, a próxima melodia do próximo compasso é Lá, Fá, Lá, Dó, Si. E aqui eu tenho dois acordes acontecendo ali segundo minha harmonia. Eu tenho um Fá maior e depois um Sol maior. No Fá maior, a nota mais aguda é o Lá. Então, eu já sei que essa é a primeira nota que tem que aparecer no meu acorde. Vou tocar o acorde aqui na minha mão esquerda, só para ter uma colinha para eu saber quais são as notas, que no caso é Fá, Lá e Dó. O Lá eu já estou usando. Então, eu sei que eu posso preencher aqui com a nota mais próxima do acorde, que aqui no caso seria o Fá. Então, eu posso tocar esse Fá, Lá e Fá, ó. O Fá, ele vai ficar uma nota sozinha. Não tem problema. Caso você queira preencher esse Fá, você preenche com mais uma nota do acorde. Fá maior é Fá, Lá e Dó. Então, eu tenho o Dó aqui. Vou preencher aqui embaixo. No Lá, eu volto para onde eu estava. E no Dó, eu posso preencher, de repente, um acorde inteiro. Então, só estou usando as notas do acorde, pessoal. Olha como era antes, ó. E agora ficou. Preenchi com todas as notas. Sol maior, com o Si na ponta, já que é uma nota só, eu posso preencher o acorde inteiro. Então, eu pego esse Si aqui, deixo ele na ponta e coloco as outras notas do acorde. Então, um Sol e um Ré, ó. Fica desse jeito. Esse trecho antes era assim, ó. E agora, esse trecho ficou. Muito mais bonito. Claro que vai te dar mais trabalho, tecnicamente. Não dá para eu mentir isso para vocês. Mas, preenche e é um jeito muito fácil de perceber. E uma outra coisa também muito fácil de você fazer, é só deixar o like nesse vídeo. E se você quiser também dar uma olhadinha no meu curso online, todos os links estão na descrição. Então, vamos ver se essa regra é verdade nos próximos compassos? Vamos fazer agora o compasso seguinte, que é um Lá menor. Lá menor é Lá do Mi. Vou deixar aqui na minha mão esquerda, só de cola, para a gente saber quais são as notas. Mão direita. Mi, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Então, o que eu faço aqui? O Mi, ele pertence ao acorde de Lá menor. Então, eu vou montar o acorde de Lá menor embaixo, aqui inteiro, deixando o Mi na ponta. Mão direita, o Lá também está na ponta. Aí, eu complemento mudando. Não tem jeito. Você vai ter que mudar toda hora isso mesmo. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Olha como fica muito mais cheio, ó. Comecei. No Fá, ali, a mesma lógica. Fá está aqui. Acorde de Sol maior, está na ponta. E preenchendo. Tudo a mesma lógica, pessoal. Tudo o tempo todo, igualzinho. Não faz muita diferença. Ah, inclusive, você pode baixar esse PDF aqui também, se você quiser, se tornando membro do canal. Todas as informações estão aqui na descrição. Vou tocar essa introdução inteira de novo para vocês, só para sacar a sonoridade, ó. Quando a música entra, a música começa a cantar, a mesma história, a mesma lógica. Eu acho que fica até mais fácil, por sinal. Sol, Sol, Sol. E aí eu entro ali com Sol, Dó, 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 Mi, Ré. Olha como a mesma nota vai ter uma harmonia diferente. No Sol, a primeira nota ali do segundo compasso é um acorde de Dó. Então, o Sol já está na ponta, naturalmente, no Dó. Então, eu toco o Dó inteiro e aí eu posso inverter esse Dó aqui para baixo. Se eu toco a segunda nota, que é o Dó, eu mudo o acorde de Dó aqui para baixo. Lembre-se sempre, a nota da melodia precisa ficar na ponta. Aí você vai e preenche com as notas do acorde. Então, Sol, Dó, Dó, Dó. Quando foi para o Fá, você muda o acorde. Dó, 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 Mi, Ré. Tocando só com uma mão, você ouve a melodia. Vamos ver no outro trecho? Dó, Dó, Ré, Mi, Sol, Mi. Tenho aqui um Mi com o acorde de Lá menor. Mi é essa nota de Lá. Então, eu monto as outras notas do acorde para baixo. E aí, nas próximas notas, é só repetir o que tiver mais fácil para você. Não precisa repetir as três, pode ser duas, tá? No mínimo duas para dar um sentido mais legal. A outra parte, Fá está aqui em cima, com a nota Lá. Então, monto o acorde de Fá aqui para baixo e toco as outras notas. Sol está na melodia, monto o acorde de Sol para baixo. Ó, estou fazendo o tempo todo a mesma coisa, pessoal. De novo. Essa lógica é muito simples, muito fácil e dá um resultado super bacana. Um detalhe importante aqui, que eu preciso mencionar para vocês, é que você não precisa fazer o tempo todo a repetição das notas, como eu comentei. Você pode, de repente, fazer... Tocar só no primeiro e depois tocar a melodia normal, caso fique difícil para você. Uma nota. Você pode também oitavar. Você vai tocar a mesma nota numa oitava de cima. Fica um pouco mais difícil tecnicamente, né? Você tem que ter isso aqui na mão, para você não esbarrar, esbarrar nas teclas, mas também é possível. Então, vamos dar um resumidão aqui, geralzão, antes de eu demonstrar a música completa para vocês. Pega a nota da melodia, vê qual que é o acorde e deixa essa nota na ponta. Pegou essa nota da ponta, forma as outras notas, coloca as outras notas que formam o acorde para você preencher a harmonia. Tem mais notas naquele trecho, você simplesmente mantém as notas que você já está tocando, as três ou as duas e preenche com o resto. Mudou de acorde, você aplica a mesma regra no próximo acorde. Agora vamos fazer o seguinte, vou demonstrar isso aqui para vocês tocando, com algumas variações, com coisas diferentes. E você pode escrever aqui embaixo nos comentários qual que é a música que você vai querer tocar aí na sua casa, utilizando a sua técnica, que aí, ó, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo igual a esse. Então, vamos de demonstração. Então, vamos lá. Amém. Amém.